Vamos lá, então. Vou te dar um desconto, tá? Se você não tem professor, eu vou te ajudar no que for básico, gratuitamente, o que for básico, tá bom? Porque, para mim, é importante você se dar bem no mercado. Quanto melhor você se der bem, mais tempo eu vou conseguir prestar serviço para você e te ajudar em todas as coisas. Porque aqui nós ajudamos tanto pessoas que estão iniciando, como pessoas que já são muito grandes. Obviamente, as pessoas que são muito grandes, eles dependem pouco dos nossos serviços, entendeu? Mas nós temos um tempo de vida útil de nossos clientes, alunos e mentorados muito grande, tá bom? Vamos lá, então. Pode contar comigo, que eu vou te ajudar a proteger sua página, a proteger seus patrimônios aí, tá bom? Valeu. Então, vai ficar... Deixa eu fazer aqui novamente a conta. Eu vou te dar um desconto de R$45,00, vai ficar R$300,00, fechou? Nós vamos fazer o vídeo de um documentário do seu nicho, vamos fazer a distribuição desse vídeo, até bater os 60 mil minutos, vamos fazer 3 mil seguidores, tá? Vai ser bastante trabalho para a gente fazer isso, mas eu consigo fazer esse valor aí para você, tá? Depois o valor vai aumentar, mas, enquanto isso, aproveita bem essa aí.